Bom, seguinte, provavelmente vocês já conhecem esse jogo aqui, já viram bastante youtubers gravando sobre ele Mas eu, vocês não viram jogar esse jogo ainda Infinite Craft, o nome já diz tudo Você crafta coisas infinitas gerado por inteligência artificial e é muito louco Bom, eu tô aqui com os 4 elementos básicos A água, o fogo, o vento e a terra E assim, se eu pego a água e junto com a terra, dá planta Então a gente descobriu a planta Só que o que que acontece? Tem a possibilidade da gente descobrir coisas que ninguém descobriu ainda Simplesmente a inteligência artificial ter que queimar os seus chips Para poder nos dar um elemento que não existe Então vamos fazer isso, esse é o nosso objetivo de hoje Provavelmente de todos os youtubers que gravaram esse vídeo era o objetivo deles também Mas o meu é esse e gole o choro e faz o é Bom, então estamos aqui com a planta, com o vento, com a terra e com o fogo Se eu juntar o fogo com a terra dá lava, lava com o vento dá vulcão e vulcão com a planta dá lava Mas se eu jogo água, vira pedra e pedra na água vira rocha E a rocha com a água, pedra de novo E a pedra com fogo, lava, isso é meio óbvio E lava com vento, vulcão, oh mãe que coisa Vulcão com planta, lava, lava com planta, vulcão E vulcão com pedra, lava Opa, erupção, já descobriu uma coisa nova Agora, o que eu vou fazer, vamos fazer um negócio diferente Água com água, da lago Com água, oceano Com água, peixe Com água Peixe bolha, não sei o que é isso Com água, peixe de novo Com água, peixe bolha Com água, peixe bolha Beleza E peixe com oceano Dá tubarão E tubarão com água Dá tubarão Tubarão com fogo O negócio não carrega, ué? Tá, simplesmente a gente bugou o negócio Então tubarão com peixe Dá peixe Tubarão com peixe bolha Aquário Eu acho que não é peixe bolha O que que é, o que que é fishbowl? Fishbowl, aquário Oxi, aquário? E aquário, é o que? Aquário Fishbowl Aquário, oxi Tá, eu realmente não entendo o inglês E aquário com Tubarão Jau O que que é jau? Maxilas Beleza E maxilas com lago Achei que aparece Tubarão com planta Seaweed Alga Alga com fogo Sushi Sushi com água Peixe Sushi com peixe Sashimi E sashimi com jaus Sashimi com tubarão E sashimi com pedra Sashimi com pedra Sushi com pedra Sushi com sushi Sashimi com sashimi E esse Chefe Beleza Deu chefe E planta com chefe Salada E salada com terra E a terra com vento Poeira Poeira com fogo Cinza Cinza com água Poça Poça com salada Poça Poça com terra Mud Mud com puddle Pig Pig com rock Hammer E hammer E hammer Com planta Espinho E espinho Com rocha Rosa Rosa com água Chá Chá com fogo Chai E chai com vento Dá E chai Com espinho Rosa E chai com Aquário Com jaus Com chai Com hammer Suspeito Que seja Pote de chá E pote de chá Com água Mas que coisa Tubarão Jaws Move Com dirt Cara Tá difícil E planta Ó Pântano Acho que é pântano Não é Swamp Pântano Com pig Com tiapod Clay Não sei quem Que é essa dona Clay Com move Golem Iron golem Com shark Goblin Com goblin Goblin king Com goblin king Com glob Arm Com golem Glob King De novo Com clay Golem Como é que coisa Puddle Dusk Dust Bean Com esse Garbage Com esse Monster Com esse Yet Com esse É Com esse Abdomada Abdomar Abominable Snowman Com monster Yet Yet Com garbage Yet Bigfoot Yet Adominável Adominável fish Pegasus Pegasus E fish Marmaid Marmaid Pera aí Marmaid Com marmaid Com pigasus Com adorável fish Com esse Com esse Com esse E esse Esse E esse E esse E esse E esse E esse Squash Squash Squish Fugfoot Yet E esse Glob King E esse King E esse Bigfoot Squash Kiss Bigfoot Oceano Ness Com sushi Sashimi Mas que coisa Ó Abominável Snowman Abominável Yet Glob Army Glob King Aí eu tenho Pigasus E Marmaid Se eu pego O Marmaid Com fogo Dá sirene Sirene Com sirene Dá Marmaid Aí eu pego Água No Marmaid Dá fish Boa eu tô editando já faz hora esse negócio Tô cansado Vamo pular logo pra melhor parte Pelo amor de Deus E esse agora eu me meteu louco Vou juntar tudo que eu tenho aqui ó Opa Aaaaaa